Galera, pediu no Instagram de vocês esse treino, hein? Treininho de femoral de boi. Femoral de boi. Vou roubar essa triatina aqui. Fala aí, galera, do canal da Maxi e Tânio. Hoje eu tô aqui com o monstro. Vocês pediram o treino de femoral e agora serão atendidos. Já tô sabendo que eu vou sofrer aqui, porque o bicho é um cavalo. A ideia é de cavalo, tá ligado, né? Bora, sem papo. Meu Deus do céu, vamos lá ver o que vai sair. Semana. Saquecimento só de leve. Vamos ver se o joelho vai aguentar. Joelho? Tá zoado? Ah, só tô treinando pele ultimamente. Tem umas duas semanas. E quem ainda não se inscreveu na casa? Galera, como eu já disse no último vídeo, pode ser a sua chance. Mesmo se você tem só vontade e acha que não tem o potencial, às vezes a gente pode enxergar alguma coisa que você não enxerga no seu shape ou em você. Então se inscreve, não fica de fora. Uma vez me deu uma lesão, os caras falam lesão de maratonista, você acredita? Sacanela? Não, sai do lado do glúteo, me dá um passo na frente do joelho. Eu não conseguia fazer o fio moral. Sem fazer força. Fazer a força, parecia que o joelho ia quebrar pra frente. Porra. Mas de treino isso? Foi de treino. Não, foi treino e eu catei o rebote, subi o peso muito rápido e comecei a pressionar. Vai começar aqui agora, Maurício. Diminui o peso, pô. Não, vai começar ali. Depois o homem diminui. Caralho. Vou dar uma de cariana aqui agora, minha dor aqui. Então bora, vai. Bora, bora. Vai ser cinco, só cinco assim, aí vai diminuir cinco. Mas vai dropar? É, já vai vir dropar. Na hora, cinco. É. Eu dropo isso aqui. Tipo aqui, ó. Tá. Cinco. Aí dez, cinco. Cinco. Aí quinze, trinta. Tá. Obrigado. Vai ser isso. Uma série desse. É, morou. Depois mais um. Depois mais um. Um treze. Quatro. Sabe. Um treze. Bora. Vamos. Outro. E cinco. Cinco, cinco, cinco. Quinze. Quero ver. É agora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos. Você que escolheu. Doze. Três. Quatorze. Quinze. É trinta, você parece? É trinta. Você falou que é o caralho. Bora. Fodeu. Bora. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Mais dez. Vai, vai, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Pra cima. Cinco. Vai. Seis. Sete. Oito. Nove. Boa. Me roubou. Hã? Me roubou. Ele falou, vai. Eu já tava fazendo umas duas, três. Aí ele contou um. Sério? Meu Deus. Fez mil repetições, uma mais, uma menos. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei pra que eu escolhi isso. Eu também não sei pra que você escolheu isso. Bora. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ai, caralho. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Rico. Agora é quinze, hein? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Doze. Treze. Dez. 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 Agora é a boa. Agora é a boa. Trinta só, moleque. Cê? Tô agoniado aqui de ficar em pé. O sangue já tá todo femoral. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora. Vinte. Bora. Só mais dez. Vai. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Bora. Fazer. Vai. Só cinco. Dois. Dois. Três. Tatro. Cinco. Ai, acabou o treino. Ai, caralho. Essa última foi meia gaiato dele, né? Foi vinte e nove e meio. E a câmera já vai gritar? Já, já. Se você conseguir fazer um treino desse, comenta aí. Começou agora. Esse aparelho já não foi? Vamos de novo. Quatro não vai sair, né? Você sabe que não vai sair. Já não tá nem indo, mano. Acho que duas vai ser a medida. Vamos, 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 vamos. Se foda. Vou ficar pra foder. É quinze, bora. Então vai. Bora. Não faz quinze, bora. Vamos. Dois. Vai. Vai. Última. Trinta, fodeu. Vamos. Quinze. Vai. Contou não, viado? Foi quinze. Falta quinze. Achei que você ia parar no quinze. É, pode ser. Bora. Vai. Vamos. Vamos. Fodeu. Acabou o treino já. Até anse. A criatina quer voltar. E eu que tomei cinco scoop you, hein? Não, você vai naquele pique na primeira. Agora faz só assim. Oxe, não vem não. O primeiro. Você foi fazer o primeiro, o primeiro fez o seu. É? Falei que porra, já era. Mas também, ó. Ó. Sem peso, ó. Não sobe. Nem sobe, né? Não sobe, já tá cheio. Não sobe. Falei muita força pra eu conseguir subir a perna. Tão cheio que tá. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Bora. Bora. É 30. É 30. Agora fodeu, mano. Chega no 20, fodeu. Chega no 20, já fodeu. Sem nem chegar em lugar nenhum. Vai, tá com você. Nove e meia, mano. Vem. Quatro séries depois, viemos aqui pros chifres pra soltar um pouco o femoral, porque... Já travou, tô conseguindo nem levantar o pé do chão. Travou tudo, ó. Ó, puxar, ó. Tô fazendo força, não tô brincando. Cara, vamos soltar aqui agora. Acabou com o treino. Não foi? Não tô conseguindo levantar o pé pra passar pro outro lado da barra. Você vai ter que dar a volta? Tem que dar a volta, ó. Aqui, ó. Te juro. Tá bom, Gal, metá? Metá? Dez? Vinte. Se estiver mais perto. Galera, só quer treinar, caralho. Quer guardar peso? Hello. Edinho. Hello. Eu pensei que era uma criança que tava, mas era só o Edinho passando. Ah, agora eu sou o Baixa. Ele é o Baixinho. O Baixinho. Os caras colocam aqui, os caras... Mano, o que esses caras tão fazendo? Tá diminuindo. Esse caras tão mais largo do que alto. Essa história de fazer dieta tá acabando comigo. Nossa. Os caras tão passando o carro em mim. Saudade da pizza? Saudade da pizza, velho. Quatro queijos com borda. Cacupiri. Mano, passando buraco, ralei o bagulho. Acredita? Não passa. No primeiro dia que eu botei o bagulho. Eu acho que foi o buraco que eu passei. Eu passei num buraco, mas antes minha mina deu uma volta com o carro. Como é, Ther? Não sei. Agora só vou pra você, sem ideia. Não, melhor. Acabou, né? Melhor eu achar que foi eu mesmo do que ficar achando que foi ela. Da turma em paz. Ai, caralho, mano. O buraco foi pro saco, velho. Agora ninguém tá reclamando de peso. Ah, vamos colocar mais peso? Não, tá bom. O peso que tá, tá bom. Aquela brincadeira no começo do treino, assim. No começo do treino, acabou a brincadeira. Acabou com o machão. Os malandranos, cheio de peso. Todo mundo tava vindo assim. A gente estrelhou, a gente tá fodido. A gente tá fodido. Fez o primeiro e falou, não, tá bom. O que você acha? Vamos diminuir? Vamos fazer quatro. Duas tá bom, né? Eu falei, não, tá perfeito. Eu falei, não, tá perfeito. Sabe quando fica... Churruminho. É. Ninguém tá ligado. Ninguém tá ligado. Se eu fizer isso daqui, fizemos no começo, ninguém vai saber. Tá sentindo. Nossa senhora, velho. Com uma dor no femoral, suportável. Não tem posição. É, não é? Não tem posição. Puta que pariu. Acho que a gente tem uma dor no femoral assim, é aquela dor que dá no ombro aqui, ó. Depois do treino de peito. Quando você regaça mesmo. Você quer pendurar o braço pra cima. Quer pôr o braço pra trás. Não dá. Não tem posição, velho. Foda. Tem que dar uma roubada aí. Você acha? Então vamos baixar. Não, faz 25. Não, vamos baixar. Depois eu ganho aumento, 25. Olha os caras. Pra você ver que interessante. O peso que a gente aqueceu é o que vai estar pesado agora na última série. Não, eu tô cheio de cãibra, velho. O femoral, quadríceps. E pra levantar a perna aqui, o Jorge vai ter que me levantar. É sério, o bagulho. É sério, cara. Tá zoado. Bom, vamos ver agora a realidade dessa anomalia genética aí. Faz a pose pro pessoal ver. Proporcionalmente, em relação à altura e proporção de membros, a perna no Fabrício é uma das maiores que eu já vi. O bagulho é muito grande pra proporção assim dele. Fala, pode falar. É muita perna pra pouca pessoa. Aita porra, velho. Mano, 72 e meio, mano. Dá uma menina depois do quadríceps. Detalhe, foi de femoral, né? Quando que a gente vai ver vocês dois treinando quadríceps? Vamos ver se a galera quer. A galera pedir, quem sabe, né? Eu tenho que pedir duas fitas pra dar a volta. Ai, caralho. Meu Deus do céu. 76. Não é? 76 e meio. Ai, cara. 76 e meio. Porque depois do treino de quadríceps nem aumenta muito. Porque eu meti outro dia, você entrei na perna, tava 76 e meio, então. Se for quadríceps aí, uns 2, 3 centímetros, né? É isso aí, aí vem. Curte, compartilha, deixa o seu comentário aí. Quem não se inscreveu na casa, se inscreve, pessoal. Não perde essa oportunidade. Pode ser a sua chance. A gente tá aqui, ó, de olho. Vamos analisar todos, todos, todos os concorrentes. Todas as pessoas que se inscreverem. A gente vai analisar o perfil. Você pode ter um potencial, mesmo que você ache que não. Não passe vontade, faça sua inscrição. Tamo junto. Marco Titani, deixa o seu like aí. É nóis. Valeu, Fabricão. Tchau. Tchau.